com o anúncio da Fazenda, com os novos participantes, que vocês vão comentar muito ao longo desse Splash Show, esse crossover de Splash Shows aí. Com certeza, com um cara que fez, quem fez o casting, parabéns, porque já imaginamos muitas tretas a seguir. Vou dar só dois spoilers aqui. Teremos Nego do Borel, que teve muitas tretas recentemente com a sua ex-mulher, com a Duda Reis, e ele já avisou que não vai poder abordar muitos assuntos ali no reality também, por questões judiciais, problemas. Problemas que já começam extra-campo. E também a Lisiane Gutierrez, que recentemente fez fama, porque ela foi retirada de uma festa clandestina, xingou todos os policiais, tretou um monte, e ela já foi uma participante desclassificada do Miss Bumbum. Então a gente tem campeã de Miss Bumbum, ex-vice Miss Bumbum, e agora uma desclassificada de Miss Bumbum também. Então, vocês vão conversar bastante sobre a Fazenda, mas isso é o que tem fervilhado aqui nos servidores de Splash. Exatamente, Osmar, eu acho que esses dois exemplos já são maravilhosos para a gente começar, porque justamente, assim como tem coaching para a BBB, parece que as pessoas já adoram fazer um ano de escândalos, de desastres, para se candidatar. Então, justamente a Fazenda, e esses dois entram exatamente nesse perfil, e eu tenho certeza que mais do elenco vai vir com um currículo caudaloso, caudaloso, vamos dizer assim, né? É, eu posso dar até mais um spoiler. Arcrebiano, no ano que ele já é ex-BBB, ex-no-limite, ele vai completar essa trinca sagrada de reality shows, sendo um ex-fazendeiro, tudo no ano só. É muito corrido, muito reality para participar, né, Zé? Arcrebiano, realmente, seria um sucesso naquilo que o Seinfeld chama de Bizarro World, mas tudo bem, né? Tudo que acontece do outro lado do universo. Osmar, obrigado, acompanha tudo que está bombando aí, a gente conta contigo. Bem-vindo aqui de volta aos nossos Splash Show. Então, vamos lá.